E olha, o transporte público de Arassatuba funciona hoje em atendimento emergencial, viu? Os ônibus circulam até apenas 1h20 da tarde, ou seja, daqui a pouco. Direção da Atua Transportes informou pra gente que a alteração é devida a demora pra entrega de óleo diesel, mas disse que os caminhões com combustível devem chegar na parte da tarde. Amanhã o serviço volta ao normal. Bom, em Prudente, o sistema Prudente Urbano opera hoje somente até as 2h da tarde, viu? Já amanhã retoma os trabalhos com frota completa somente nos horários de pico. Nos horários intermediários será mantida então apenas a metade da frota. E em Rio Preto, as duas empresas que operam na cidade estão trabalhando somente com metade da frota também, até que tudo se normalize. Previsão que na semana que vem tudo volte ao normal.